No início de dezembro foi realizada em Santa Maria capacitação em boas práticas de pulverização agrícola. Nesta etapa participaram 40 extensionistas rurais da EMATER. Os instrutores da capacitação foram os professores da Universidade Federal de Santa Maria, Walter Boller, Adriano Melo e José Fernando Schiloser. A EMATER desenvolve hoje e implementa no estado do Rio Grande do Sul um programa de inspeção técnica de pulverizadores agrícolas, que é denominado Inspeciona RS. Esse programa tem o objetivo de reduzir os impactos ambientais, econômicos e ainda do risco de exposição dos aplicadores aos diversos tipos de agrotóxicos que são utilizados. Na safra agrícola 2021-2022 a gente tem o objetivo de inspecionar no estado do Rio Grande do Sul aproximadamente 700 pulverizadores agrícolas. E esse evento que a gente desenvolve hoje faz parte desse programa. Essa capacitação teve como objetivo contribuir para a utilização adequada de defensivos agrícolas, diminuindo o risco de contaminação humana e ambiental, além de promover acesso ao conhecimento técnico aos extensionistas e faz parte de convênio entre a EMATER e a BASF. Esse treinamento será de grande valia para a capacitação do Inspeciona RS, pois temas técnicos estão sendo realmente discutidos na prática, aqui a realidade, traduzindo a realidade do dia a dia. Ou seja, uma parceria de muito sucesso entre a BASF e a EMATER com grandes possibilidades para a continuidade de projetos futuros. O objetivo hoje da nossa manhã de trabalho é atualização técnica, com conhecimento, trazendo conhecimento para nossas equipes e que este conhecimento chegue lá na ponta nos 497 municípios do nosso estado e que os nossos agricultores possam então, através da equipe de extensionistas da EMATER, qualificar as suas atividades agrícolas.